Quando eu fazia, no início, praticamente sozinho, eu também atendia os clientes, né? Eu tinha uma proximidade maior e eu procurava sempre fazer as orientações para o cliente ter a melhor experiência, né? Então, se eu vendia uma determinada massa, como o Zucca, por exemplo, o Tortelli de Zucca, eu também vendia manteiga de salve, né? E eu sugeria. Nem todo mundo gostava, a gente sabe que o cliente vai comer de acordo com o gosto dele, mas tem muito cliente que te ouve. E eu acho que é nosso papel também dizer, olha só, essa massa é uma massa clássica do norte da Itália, e lá é um recheio delicado, é um recheio levemente adocicado, ele tem umas notas mais agridoces, e ele leva um parmesão, então ele tem um umami, né? Tem a doçura da abóbora, então é um recheio que ele não pode ser encoberto, né? Você não vai colocar um bechamel num recheio desse, né? Então, a manteiga é o acompanhamento que vai elevar o sabor desse ravioli lá para cima. Então, a gente indica, explica para o cliente, conta a história da massa, de onde ela vem. Eu acho que isso é legal, eu gosto disso porque o cliente, ele te ouve, não todos, mas boa parte deles, sim. E você diz para ele que essa é uma, vai ser a melhor experiência que você, como o produtor do ravioli, como o Pastai, vai sugerir para ele.